User has been recovered. Proceed to bomb's location and defuse it. Vou lá e desativa. Eu vou seguir o fade, irmão. Não sei fazer nada. Não entendi nada. Eu entrei e explodiu tudo. Ah, tinha uma armadilha. Relaxa. Ah, eu ia falar relaxa. Não, não. Valeu o que? Eu morri. Safado. Eu acho que eles foram eliminados. Manda, buta esse doente, falava que ele tava no cu dele. Tário. Tário. Tô de errada. Entrou na nossa partida e quer mandar. Porra. 4 contra 1, moleque. Brasileiro. Toma cuidado, viado. Kaid? Ah, eu nem troquei a mira, Gabi. Porra, mano. Vamos ver aqui depois. Ah, duro. P kommer fraude por lá. Adapteira, Patas, acolabro veio cá. 10 segundos nos auditorás. Estão tinha falta. Estão planejado para o cavernal estado a confirmar a bomb. 5 segundos. A bomba é案essada. Passa a bomba, sendo você de praia. Cowpeť. Reload недaluga' Pentame de eine arma. Estão uns mortos. Comительно. Não 당신 é cavalo no aguliano. O que é esse telefone, mano, que fica vibrando aí? Peta 5, segura 5 É que tem um cara que fica hackeando o telefone Aí tu não pode usar... Não, ele fica te ouvindo, só isso É, você não pode fazer nada Entendi Então é isso que é fora que tem que aprender, mano Tem muito detalhezinho Tá todo mundo na varanda, na janela E tem um no telhado Esse retardado foi lá fora Vai entrar em você, vai entrar com você, Vak Tá aqui, ó, marquei, marquei pra você Tá pertinho de tu Ó, marquei Entrou pela janela Tá indo na sua direção Tá para ela, você na esquerda Tô, tá certo Menina calma Parece que eu erro o moleque todinho Deixa eu ver se eu vejo mais alguém aqui Esse cara tá fora, eu acho Caralho, o moleque tá aqui, não é bem que eu vejo ele Não dá pra... Boa, boa Até não jogar essa barra Beleza Eu não consigo subir, vai que eu não sei subir Aí O defuso está agora segura Proceda para o local de bomba e o defuso Reloque O caminho tem dentro de mim RESOF O caminho tem dentro de mim A área esquerda A área esquerda É a área esquerda A área esquerda Esquece a área do blast Você viu cara? Não vai pra ver. O defuso foi recuperado. Meu Deus. Que treta. A4 eliminado. O moleque tá louco. O Fade arregaçou ali, mano. Ele levou os 3, eu levou os 2. Esse escudinho, né? Você viu o escudinho nessa porra? Como é que é roubado? Roubado demais, nossa. Nossa, é muito roubado esse escudinho aí. Esse escudinho no Call of Duty mandaram uma farida hoje. Ah, não. Para de ser safado, velho. Que personagem é esse? Quero jogar de escudinho. Ah, não. Começou. Tóxico. Acho que eles tinham um glitch dele. Que dava pra você ficar sem o escudo. Mas o escudo tava lá. Era tipo um glitch que ficava invisível. Nossa. Aí a movimentação. Aí você acha isso bonito, né? Você acha bonito esse efeito? Que safado. Caralho, maluco do nada me manda uma dessas. Safadinho. Sobre as linhas. Beleza. É, 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 é. Depois dessa resposta eu não teria nem o que dizer. Tem como. Tem como. Tá, tá, tá. Tá perdoado. Sou brasileiro, cara. Acho que agora dá pra precisar abaixar uma porta. Acho que falta. Tá perdoado. Uma bomba. O.P. 4 tem localizado uma bomba. Estarei prontos para ação hostil. Caralho, boa. Oxi, velho. Tchau, velho. Tchau. Eu não sei quem foi que roubou um drone ali, mas eu explodi. Era meu. Eles tão vindo pela cozinha, hein? Ai, velho, eu sou muito ruim nesse jogo, cara. Não vou pegar esse 4 de volta, não. Colocou, joga. Ah, o cara tava aqui, mano. Entrei na frente pra poder segurar os tiros pra vocês matarem. Entrei pra tomar o tiro pra vocês finalizar. Era eu ali, aquele escudo ali. Aí virou o escudo, queria jogar de escudo e jogou mesmo. É que eu sou brasileiro. É brasileiro, beleza. Não tem como. Agora tem um pacotinho pra abrir. Ah, mudou 11% aí, mano. Eu tenho que comprar os agentes, eu nem tenho. O que eu tô falando pra você que eu queria é o Caveira, mano. Ganhei um item épico. Inverno Sombrio. Estampa para arma. Uma das skins mais rara. Porra, a primeira que eu abri foi a mais rara. Bom, aí, dog. Tá de sacanagem. O glitch do escudo é semelhante. É mais rara, mais ou menos.